Olha o marzão aí, gente! Gente, que lindo que ele está! Praia! Praia! Barra de São Miguel! Olha aí, coisa mais linda de estar o oceano aí, ó! Essa é a Barra de São Miguel! Litoral do Alagoas! Tem vezes que a gente olha que eles confundem com o céu, e hoje não! As ruas do Alagoas! Muito bonito estar o bar do Alagoas! Beleza, minha gentinha, a gente vai passando agora, margeando o mar aí, passando, de volta dele daqui a pouco. Aqui, Praia Barra de São Miguel! Olha que beleza de praia aí! Do outro lado dessas dunas aí, já está o mar ali, ó! Muito bonito! Olha o pessoal que parou pra ir lá! A galera para, né? Pessoal da Tomine aí, ó! Deve uma vez que a gente passou aqui, tinha um caminhão lá dentro, né? Três caminhões da Tomine parados, mais um dois dentro! Deve estar todos curtindo a praia ali! É muito bonito! É muito bonito! A gente foi um dia lá! A gente parou ali na frente, né? É! Por aqui, acho que a gente parou! Olha lá, um carro! O cara vai, para com o carro ali, tem a praia toda pra ele! Mais outro barulho aqui, ó! É bom, né gente? Dá pra parar no sossegado, dá pra encostar o caminhão aí, ó! De lá, tá bom! Olha o marzão por cima aí! Olha que praia! É muito bonito! Aqui dá pra ver melhor ainda! Por aqui que a gente parou, gente! Olha essa! Olha ali! Tem gente já acabando assim pra lá! Pegando conchinhas! Pegando as conchinhas! Muito lindo! Muito bonito, gente! E agora, vamos chegar na Praia do Francês! Já é aqui! Em Portugal! Mais pra frente ali já é! Nós estamos na região! Praia do Francês! Aí ó! Desvio BR-101! Vamos ver como é que vai ser aqui! Vamos seguir aquele caminhão! Vamos passar por cima do viaduto! Vamos passar por cima do viaduto! Fazer o que a gente fez, né? É! Entrar lá no outro, né? É! É! Não vamos por esse aqui! É reto então aqui? Eu acho que continua reto! Continua reto, né? Aquele ali! Aquele ali foi por aqui, ó! Ele vai por... 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 Deodoro! É! É! Nós vamos lá pela... Como é que é? Mas o caminho que a gente fez na vez passada, ó! É! 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 O pessoal vai por aqui! Ali ó! Ele vai por ali! Nós vamos seguindo por aqui, ó! Aí é a Praia do Francês! Foi aqui que a gente veio! Foi! Foi aí na Praia do Francês que a gente veio! Entramos por aqui! Isso! Depois a gente veio a pé e foi até lá no... Lá no Belal! Isso! Lá na Praia do Francês! E agora nós vamos pegar esse desvio por aqui, hein! É isso aí! A gente fez a caminhada! Pensa na caminhada, hein! E aqui nós deixamos o caminhão bem ali na frente! O Francês automóvel! O Francês automóvel! Tudo isso aqui a gente veio andando desde lá da Praia até pra cá! E já tava escuro quando a gente veio! Sim! Nós podia ter parado nesse posto aqui, ó! Pois é! Podia ter deixado o caminhão aqui, ó! Tem espaço aqui, ó! Para com o caminhão aqui! Vai lá na Praia de Apé! Nós deixamos lá na frente o outro posto! Aí nós fomos de Uber e a gente viu que era tão perto e voltamos de Apé! Aquele dia o Uber se deu bem, né? É! O Uber parou no posto! Deixou o passageiro! Aí a gente contratou ele para levar a gente até a praia! Aí já tinha uma corrida lá da praia pra eles! Ele deixou a gente e pegou o outro! A gente desceu no mesmo lugar que ele ia pegar o outro! As outras passageiras! Ele já estava indo daqui pra buscar o pessoal lá! É! Era isso? Não! Ele acabou de deixar! Ah! Ele deixou aqui! Quando a gente entrou dentro, apareceu uma corrida lá pra ele! É! Eu entendi! Quando a gente entrou no carro, aí ele falou, apareceu uma corrida lá na praia pra você! Vou deixar você aí e já vou pegar outro! E daí no lugar que ele deixou a gente, ele já pegou o outro! Então foi muito rápido, assim! Três! Dois frete! Rapidinho! Frete! É! Dois frete! Não deixa de ser, né? Descarregou uma carga! Descarregou os dois malas lá no sul! Pegou as malas que estavam ali pra levar não sei pra onde! E olha aí! Já ficamos parados! Deixamos o caminhão parado na frente, assim como isto aqui, ó! Já pro lado de cá da rodovia! Muito fácil! Olha lá! Tem... Agora tem uma carreta lá dentro! É! Não podia! Que eu acho que era muita... Era temporada, né? É! Agora já... Olha! Nós ficamos... Deixamos o caminhão parado aqui, ó! Quase pra frente esse motel aqui, ó! Esse muro aqui! E fomos de a pé! E voltamos de a pé! E voltamos de a pé, meu amigo! Beleza, minha gente! Então é isso! Praia do Francesco da Lagoas! E nós continuamos a nossa jornada até a cidade de Fortaleza! Para a parada final! E vamos continuando aqui, gente! Tem mais chão pela frente! Passar aqui pela... Cocada em cultura! Olha aqui, ó! As barraquinhas aqui, ó! Cocada em cultura! E tem as barraquinhas de lanche, comida regionais, comida de tudo aí! Até cocada tem aí! Né? Vamos passar sobre o rio... Será que é o Massagüero? Vamos ver como é que é o nome do rio! Massagüero! Massagüero! Isso! Marechal de Odolo! Isso! Marechal de Odolo aí, ó! Massagüero! Massagüero! Nós entramos por ali! Foi? Foi! Então vamos seguindo reto! Ponte sobre... Nossa, tem o nome da foto! Tem sobre o rio! Olha aí, gente! Coisa bonita! Olha aqui! Olha lá, gente! Lá tem o restaurante muito bom! Nós fomos almoçar no restaurante lá na beira do rio ali, ó! Isso! Com a Vera e Osvaldo! Muito bom! Coisa boa! Coisa boa mesmo! Restaurante do Delegado! Vamos lá no Delegado! Quem não conhece, gente! Vai ali, Massagüero! Restaurante do Delegado! Ali se come bem! E não é preso, hein! Se come em liberdade! No restaurante do Delegado! Muito bom! Muito bom! Só temos a agradecer a Vera e o Osvaldo! A Vera e o Osvaldo! Muito obrigado aí pela... Pela boa refeição e pela boa companhia, né? Pela amizade de vocês aí! E agora vamos continuando, minha gente! Beleza, meu povo? Então, agora... Olha aí! Tem almoço aí, fechada, tem camarão! Tudo aí! Nossa! Já tinha a placa ali! Já tinha a placa ali! Já tinha a placa ali! Só tinha, né! Nós vamos tocar! Barra Nova! Barra Nova! Estamos ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo capítulo Da novela da vida real